A Nanjélica é empresária. Uma vez na semana ela vai ao salão e chega a gastar 80 reais a cada ida. Esse custo aumenta com a chegada do fim do ano. É que a frequência com que se arruma é maior. Aí aumenta os eventos, aí duas vezes por semana pelo menos. Você tem noção assim de quanto que você gasta? 80 reais por vez, mais ou menos. E pesa no orçamento ou não? Não, não pesa. No meu caso não, porque eu só faço o básico, né? Então no meu caso não pesa não. Aqui nesse salão a procura pelos serviços aumenta em 50%. Esta auxiliar explica que a maioria dos clientes é mulher. Além dos serviços tradicionais como unha, escova e cortes, as clientes também optam por retocar ou aplicar produtos químicos, como tintura ou mechas no cabelo. São mais serviços assim, para manutenção, né? Raiz, que as clientes costumam procurar para estarem bem nas festas de fim de ano. Então raiz da química, escova, pé e mão, sobrancelha. A alta no movimento refletiu no crescimento do setor em todo o país. Um estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o FEComércio, mostra que os gastos dos brasileiros com serviços de cabeleireiros cresceram 44% em seis anos, movimentando por mês mais de um bilhão de reais. Para dar conta de tanto trabalho, a auxiliar diz que é preciso aumentar o tempo de trabalho das funcionárias. A gente tem um quadro de profissionais bem amplo, a gente consegue suprir. A gente está sempre, é meio complicado a gente contratar profissionais só para essa época do ano, porque a gente precisa de profissionais mais capacitados, que seguem a mesma linha de atendimento que a gente segue. Então a gente costuma ter sempre esse quadro de profissionais mais amplo para dar para suprir essas épocas que são mais, que exigem mais.